Vocês vão assistir agora imagens de cães atacando uma viatura da polícia na comunidade chatuba que fica em Campos. Reparem só a agressividade dos animais. Roda aqui. As imagens registradas por um policial militar mostram o momento que a viatura da PM entra na comunidade e é atacada pelos cães. Na área dominada pelo tráfico de drogas é possível ver siglas de facções criminosas estampadas nas paredes e postes das ruas. Quem mora na região faz o que pode para conseguir se manter seguro. Eu procuro chegar o mais cedo possível em casa e não ficar até mais tarde na rua. E o resto a gente entrega na mão de Deus. A gente precisa sair, a gente precisa trabalhar, precisa estar no dia a dia da gente. As autoridades públicas teriam que também se empenhar cada vez mais. Antes eu saía, voltava mais tarde, mas sempre assim, quando meu marido não vai me pegar eu volto de táxi. Nunca, assim, saio na rua com minha filha sozinha, não saía, sabe? Assim, com medo, é. Cláudio Carvalho é especialista em treinamento e operação com cães. Segundo ele, os cachorros que aparecem no vídeo atuam como uma espécie de alarme para o tráfico. Cláudio acredita que não houve nenhum tipo de treinamento para que eles atacassem dessa forma. Aquele território ali, por eles ficarem ali, deitarem, dormirem ali, e aquela situação toda de, às vezes, serem alimentados ali, eles têm aquele pedaço ali, onde a viatura passa, como o território deles. Então, eles estão aproveitando isso dos cães para poder fazer o alerta deles. Um treinamento diretamente por um profissional ou um amador, eu acredito que não. A polícia acredita que a reação dos cães dificulta o trabalho executado na rua. A partir de agora, serão tomadas medidas junto ao poder público. Nós vamos entrar em contato com o setor da prefeitura, a fim de verificar se esses cães têm proprietários, ou se eles estão abandonados nas ruas, para que haja um recolhimento. Legenda Adriana Zanotto